Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the bag Horse tack is attached Head is mad and black Got the boots is black to match Riding on a horse You can whip your Porsche E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Bom, olha, notícia muito boa, muito importante Então se inscreve, deixa o gostei e ativa o sininho Pra não perder nada sobre o vovô Notícia de hoje é que o Juninho Quixadá Já pode ser uma opção contra a partida do Fluminense Que é a volta do vovôzão para o Brasileirão Ele já tá totalmente recuperado Eu não digo isso assim da boca pra fora não Tem aqui o povo que colocou notícia dizendo que ele tava pronto, né? Pra voltar Olha aqui a matéria do povo Tem algumas páginas aí do Ceará no Instagram E ainda tem mais que eu vou mostrar Mas eu vou ler agora essa matéria aqui do povo E depois eu vou dar aqui minha opinião E não se esqueçam de comentar ali embaixo Nos comentários O que vocês acham que vai acontecer Se o Quixadá vai voltar no mesmo nível que ele tava ano passado Que eu acho até um pouquinho meio difícil Mas vamos torcer que aconteça Se o Quixadá já vai jogar agora contra o Fluminense ou não Sempre comentem aí que eu gosto muito de ver A opinião de vocês E eu normalmente vou começar agora A dar coraçõezinhos Legal pra quem comentar aí coisas legais Eu vou dar coraçõezinhos pra vocês Olha só A notícia é essa Há quase nove meses sem jogar Por meio que o Fluminense já está liberado Para entrar em campo novamente O jogador encara uma sequência de treinamentos Com o restante do grupo desde a semana passada E se for da vontade do treinador Anderson Moreira Ele pode ser a opção para a partida contra o Fluminense A primeira informação né Quando surgiu essa notícia Que depois já páginas divulgaram O povo aqui mesmo O Globo Esporte Um monte De páginas divulgaram Depois Mas a primeira informação É que Foi o repórter Ever 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 Everardo De Souza Da rádio O povo CBN É meio complicadinho aí O nome Mas vamos lá Clinicamente O jogador não tem mais problemas Tampouco Relatou dores Ou seja Ele já ficou aí Há duas semanas Jogando com o grupo Sem relatar dores Então só depende aí mesmo Do Anderson Moreira É aí O único A única coisa ruim Né Que pode Aí ainda atrapalhar o Chad É que ele tá Fora do ritmo Fora do ritmo Do atleta Ele tá Há nove meses Parado Nove meses Sem pisar o pé Dentro de um campo Tá legal Tá Há nove meses Sem conseguir jogar Então Ele tá Bem fora de ritmo Mas aí Já é um reforço Bastante Importante Significativo Aí pro Vozão Porque o Chad Joga muito Pelo menos Jogou muito Ano passado Vamos ver Se ele consegue Demonstrar O bom futebol Assim que ele Demonstrou Lá no ano passado E Só pra terminar Será Encara O Fluminense Na segunda-feira 15 Segunda-feira Dia 15 No Maraca No Maracanã Né Às 20 horas Da noite Um jogo válido Pela décima rodada Da Série A Do Brasileirão Essas foram as notícias De hoje Se inscrevam no canal Deixem o gostei E claro Se tiverem mais coisas Importantes Eu vou trazer Tá legal Essa é a principal Que eu acho Que era bom Aqui realmente Trazer pra vocês Porque às vezes Eu fico sem postar vídeo Porque ou As notícias Não são tão Significativas Ou realmente Tem dias Que não tem notícias Então Mas como hoje Teve Sair do Quixadá Então Foi isso Tchau